Ai, fui um homem, eu fui um homem, eu fui um homem, um frango, eu acabei virando um frango, cocô e cocô, cocô e cocô, cocô e cocô, cocô e cocô e cocô, cocô e cocô e cocô. Débrio, mas o dupeto, agora o duveto, Cereza. Débrio, mas o duveto, 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 Tchau, tchau.